Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Salvador, capital do estado da Bahia Completou 472 anos Todos os 29 de março é comemorado o aniversário Onde o nosso Brasil foi descoberto Em Porto Seguro por Pedro Alves Cabral E Salvador, sendo a capital da Bahia Por Pedro Alves Cabral, que foi descoberto no Brasil Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia Para o VN Notícia Ative o sino para ver as notícias E inscreva no meu canal